Bota, 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 bota nela Eu tentei o bala Sabe como é, né? Ei, pi Ela é bela, gosta dos envolvidos Dos cria que dá pravela Põe maluca no passinho, a safada se revela Põe maluca no passinho, a safada se revela Pode enviar o estresse, ela gosta que bota nela Pode enviar o estresse, ela gosta que bota nela Bota nela, bota nela, bota, bota nela Bota, 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 b Ela gosta dos envolvidos, dos cria aqui da favela Uma louca no passinho, a safada se revela Só pode enviar o estresse, ela gosta que brota nela Bota nela Bota nela